Hora do recado telespectador. Cadê? Boa tarde, Nico. Minha homenagem vai pra esse grande profissional, grande pai de família e esposo, Hector Nascimento. E pra você também, Nico, os demais companheiros de trabalho da emissora. Dia do repórter. Tá ele aqui, repórter cinematográfico, Hector Nascimento, doutor. Esse é o samurai. Fernanda que mandou homenagem aí, né? Boa tarde, Nico. Parabéns pelo seu dia. Penha do Vila Militar e Patinga. Beijo! Próxima! Boa tarde, Nico. O melhor e sempre será apresentador do leste e nordeste de Minas. Viu? Uma profecia. Sempre será. Deus ilumine. Cada dia mais você. Sou a reina do Vale do Sol 2. Parabéns a todos os repórteres do BG. Gisele Ferreira, Roberto Tomás, Miguel Brás, Fantoni Peço e Ivan Duarte. Faltou alguém? Faltaram? Faltou? Faltaram? Faltou? Faltou não. Todos aqui. Próxima! Boa tarde, Nico. Aqui é a Elisângela de Patinga. Parabéns pelo dia do repórter. Estou grudada no BG. Um grande abraço, Elisângela. Grudada no BG. Não descola, não. Próxima! Boa tarde, Nico. Sou Ananda do Vila Rica. Oi, Ananda. É vizinha nossa aqui, então, ué? Seu programa é nota mil. Não perdemos um dia do programa. Manda um abraço para minha mãe, Noêmia, e minha avó, Dona Maria. Rua Bandeiras, bairro Vila Rica. Somos suas fãs. Rua Bandeiras é do outro lado, né, Lamoni? Do outro lado da JK em relação a nós aqui, né? É, é. Somos suas fãs e do Ivan Duarte. Abraço para todos vocês, em especial, para você, o Ivan. O Ivan. Está abraçado aí o Ivan Duarte. E eu agradeço a minha parte também. Próxima! Boa tarde, Nico. Sou a Jaqueline de Itamarandiba. Adoro ver o programa quando estou de folga. Beijos, felicidades. É, Jaqueline, você tem que ficar mais vezes de folga, então, hein? É, para assistir o BG. Próxima! Nico, manda um abraço para toda a minha família na hora do almoço. Não pode faltar, não pode faltar. Balanço geral, olha lá. Sempre ligado, Diego de Itamarandiba, Minas Gerais. Falando nisso, Jarão, o doutor Douglas mandou uma mensagem, ele te convidando. Você comeu um rodízio com ele ali, dizer que está no restaurante aqui, no Boa Mesa. Aí, Jarão, vai lá agora. Ó! Jarão, pode largar aqui agora não, meu filho? Marca outro dia aí, doutor Douglas, pelo amor de Deus. Boa tarde, Nicomedes. Meu nome é Keyson. Sou de GV, Turro, Malina. Mas estou morando em Massachusetts, Estados Unidos. Mas, cedo, a gente falou aqui de Massachusetts, do brasileiro, né? Lá de Santa... É... São Sebastião do Anta, nome do lugar? São Sebastião do Anta. Hã? Acho que é São Sebastião do Anta, o brasileiro que teve problema com as mãos, né? Por causa do frio. Acompanhe o seu programa todos os dias pelo celular. Você é demais. Um abraço. Keyson, Tomás, está em Massachusetts. Massa... 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 Jarão, é... Estrava ali, vai, Jarão. Massachusetts. Eu vou lá em Massachusetts. United States of America. Ok, esses caras estão achando que eu não sei falar o nome da sua cidade, não. Massachusetts. Acho que é o estado que chama Massachusetts. Massachusetts. Ok, então, God bless you. É o estado, é o estado. Massachusetts. God bless you very much. I... No... Dólar. I not... I don't... I don't know dólar. Como é que fala, Jarão? Eu não tenho. Give me the dólar. Agora acertei. Manda pra mim. Canta o Pix em dólar pra ver. Volta! É a próxima, né? Volta, não. Nico, eu sou a Lúcia Tomás, de Bom Jesus do Galho. Sou fã de você. Eu também quero tirar uma foto com você. Uai! Cadê a Lúcia? Tá onde pra tirar essa foto? Eu já tô com a roupa de ir, Lúcia. Aqui, ó. Eu gosto desse meme, já tô com a roupa de ir. Aqui, ó. Pode tirar. Vai tirar agora? Ah, quer tirar? Junto comigo. O dia que eu fui em Bom Jesus do Galho, Lamonier vai me levar lá. Ele vai sempre em Bom Jesus do Galho, meu amigo Lamonier. Boa tarde, Nico Melhor, apresentador de Minas. Que Deus continue abençoando você e sua equipe, que são nota mais que mil. Creuzene e família de Patinga. Creuzene Miranda. Beijo pra você.